Nesses últimos dias eu tava vendo alguns vídeos de Stardew Valley que me apareceu na home do YouTube e isso me deu muita vontade de voltar a jogar Stardew Valley só que como eu fiquei alguns meses sem entrar no jogo, eu não lembrava de nada do jogo eu não lembrava muito bem como é que era o começo do jogo, sabe, como começar direitinho no jogo e eu também já tinha um save antigo que eu podia jogar nesse save só que eu resolvi começar um do zero porque se eu começasse naquele save antigo de meses atrás eu ia ficar muito perdido do que fazer, sabe, as coisas que eu tinha que fazer e também porque eu sempre gostei do início do Stardew Valley, sabe, é muito gostosinho de jogar o início então fui lá eu criar meu bonequinho, que é sempre a mesma coisa, é um molequinho de cabelo comprido e roupa toda preta e pra começar bem nessa nova fazenda do Stardew Valley, eu ia precisar de ter uma estratégia inicial que eu ia fazer, sabe, pra juntar pras próximas estações e plantações só que eu nem lembrava como é que começa no jogo, qual plantação era melhor, mais eficiente, sei lá ou se eu tinha que fazer outra coisa ao invés de plantar, eu não lembrava de nada então eu resolvi ir no chat GPT e pedir pro chat criar uma estratégia eficiente pra ganhar dinheiro na primeira estação do jogo e a primeira coisa que o chat fala é muito óbvio que é só plantar as sementes de xerívia que a gente ganha no início do jogo que é pelas 15 sementes, então eu fui lá eu plantar e regar as sementezinhas, ó, bem bonitinho só que eu queria mais com essas dicas básicas de só ir plantar a xerívia e fazer uma plantaçãozinha básica então eu pedi pro chat GPT criar uma tabela com as plantações mais rentáveis do Stardew Valley e ele criou uma tabela perfeitinha de cada plantação em cada estação do jogo com o preço de venda de cada unidade, ficou sério, muito bom, cara e eu percebi que a plantação mais rentável da primavera, que é a estação que a gente começa o jogo é o morango, e a gente só consegue pegar morango lá no Festival do Ovo que acontece no dia 13 da primeira estação do jogo, do primeiro mês então eu tinha que juntar o máximo de dinheiro possível até o dia 13 da primavera pra eu juntar o máximo de dinheiro possível em 12 dias eu pedi pro chat GPT criar uma tabela com as melhores formas de ganhar dinheiro dentro do Stardew Valley e eu pedi pra ele criar em ordem da mais rentável pra menos rentável e ele criou de novo uma tabela muito bonitinha, de sério, ficou perfeita a tabela e o primeiro método que aparece na tabela é a criação de vinho, artesanato de mel que dá cerca de 5 mil de lucro por hora, só que isso no início seria meio que impossível o segundo método que aparece na tabela é a pescaria e por incrível que pareça é muito rentável, eu não achei que rendia tanto assim a pescaria até porque eu nunca foquei na pescaria quando eu jogava Stardew Valley, eu sempre focava na plantação e a pescaria dá cerca de 2k de dinheiro por hora depois vem a criação de queijo, maionese e manteiga, que também não tem como fazer no início pelo menos não dá pra fazer até o dia 12 depois vem a exploração de mina, que dá em cerca de 750 de gold por hora que acho que não vale muito a pena no início e só lá embaixo que tem o cultivo de plantações, que por incrível que pareça é um dos menos rentáveis da tabela o negócio só dá 500 de gold por hora ah, e só pra avisar que embaixo dessa tabela diz que o valor pode variar dependendo do tempo que a gente dedica pra cada uma das atividades só que esses valores pro início do jogo acho que fazem um pouco de sentido então eu acho que essa tabela não tá tão errada assim acho que ela tá bem precisa pra falar a verdade e vendo que o único método dessa tabela que eu consigo fazer no início do jogo é a pescaria que é o mais rentável, então eu resolvi focar 100% do meu tempo na pescaria até o dia 12 e como no primeiro dia do jogo a gente não tem a vara de pesca ainda então eu só gastei o resto de energia que eu tinha limpando a fazenda pra deixar ela mais bonitinha então eu já fui dormir pra virar pro dia 2 e receber a carta do Willy que ele fala pra gente ir lá na praia pra pegar a vara de pesca e aí eu começar a pescar começando o segundo dia eu reguei a plantação de xerívia como era uma plantação bem pequenininha então foi bem rápido e antes de eu ir pra praia eu fiquei andando um pouco pelo mapa pra coletar alguns itens e vender depois ali no PR depois disso eu fui até a praia, pesquei um pouco vendi alguns itens pro Willy e fui pro PR lá no PR eu vendi alguns itens que eu tinha coletado antes deu pra comprar 18 batatas e pra conseguir comprar mais batatas eu fui pescar mais um pouco pra vender os peixes e no total deu pra comprar 27 batatas então eu voltei pra casa e comecei a plantar e regar as batatas eu resolvi comprar elas pra ter um pouco mais de dinheiro caso eu ficar pescando não desse muito dinheiro voltei pra casa, plantei as batatas e quando eu terminei de fazer as coisas já eram quase 8 horas e eu já tava sem energia nenhuma então eu fui dormir no dia 3 eu dei muita sorte porque eu não precisei regar a plantação porque tava chovendo então eu tinha o dia inteiro pra ficar pescando pegando peixe e upando meu nível em pescaria no terceiro dia realmente não tinha muito o que eu ficar fazendo então eu fui pra praia pra ficar pescando e eu achei um daqueles spots de pescaria, sabe? que é aquelas bolinhas que ficam no oceano, no rio que lá vem mais peixes do que o normal, vem com mais frequência então eu fui ali e fiquei pescando das 9 da manhã até umas 5 horas da tarde que foi mais ou menos quando acabou toda a minha energia depois que acabou a energia eu voltei ali no ilho pra terminar de vender os peixes e ao total eu consegui 1.454 de gold como eu tinha pego uma missão ali no PR de entregar uma alga marinha pra ajuda eu fui ali entregar a alga marinha pra terminar a missão e essa missão me deu 60 de gold foi bem pouquinho, mas o que é gold conta no início então eu fui fazer depois eu só fui pra casa e fui dormir pra ir pro quarto dia no dia 4 eu acordei e fui ver minha sorte e os espíritos estavam de bom humor então esse é um bom dia pra pescar fui até a praia e do lado da loja do Willy tinha mais um daqueles spots de pesca então eu fiquei ali pescando o dia inteiro praticamente era mais ou menos umas 3 da tarde quando eu terminei de pescar e os peixes me deram 1.122 de gold depois eu fui dormir pra ir pro dia 5 e no dia 5 eu já tava com 4 níveis de pescaria cada dia que ia passando ia ficando mais fácil de pescar porque a barrinha ia aumentando por conta do meu nível e isso consequentemente vai fazer eu ganhar mais dinheiro nos próximos dias acordei no dia 5 e fui ver como é que tava a minha sorte e de novo os espíritos estavam de bom humor então ia ser outro dia bom pra pescar e no dia 5 a Marnie veio entregar o nosso pet e eu escolhi um gato cinza e coloquei o nome dele de Shomuski por conta do gato de Konosuba terminei de regar a plantação de batata e fui pescar só que dessa vez eu fui pescar no rio perto da cabana da Lia eu achei outro spot de pesca e fiquei por ali um tempo e depois eu cometi um erro que eu fui ficar procurando por esses spots pelo mapa e eu perdi muito tempo por causa disso já que eu não sabia qual era o melhor lugar pra ficar pescando então eu ficava pescando nesses spots eu ficava procurando só que mais pra frente eu consigo achar um lugar legal pra ficar pescando e paro de ficar andando pelo mapa e perdendo tempo vendendo os peixes e as xerives que já tinham crescido eu consegui 865 de gold e nesse dia eu errei bastante eu perdi muito tempo andando pelo mapa no sexto dia o cliente veio falar comigo pra falar que a mina já tava aberta e depois eu pesquei das 8 da manhã até as 2 da tarde depois disso fui um pouco pra mina porque eu tinha que fazer missão só que ir pra mina foi praticamente uma perca de tempo porque eu peguei pouco cobre e eu ainda fiquei exausto porque eu tava vendo série no segundo monitor então eu não via minha energia descendo depois eu só voltei pra casa e fui dormir não tinha muito mais o que eu fazer no sétimo dia as coisas já mudaram um pouco porque eu entrei em cal com um amigo meu e ele me deu umas dicas de alguns lugares pra ficar pescando vai vai pra baixo onde tem esse pico aí ó tem chance de vir bagre porque você consegue pegar a parte funda ali e o bagre vale bastante fiquei pescando ali mesmo onde ele me falou eu tive bastante sorte dos peixes virem sempre com uma qualidade alta a maioria dos peixes que viam era ouro ou erítio depois disso eu voltei pra casa e eu vi que tinha subido um nível de pescaria e como eu tinha chegado no nível 5 eu podia escolher uma habilidade então eu escolhi a habilidade pescador que os peixes eles valem 25% a mais e vendo agora eu percebi que não foi uma boa ideia eu ter vendido os peixes antes de eu ter pego essa habilidade era melhor eu só ter esperado pra chegar no nível 5 pra pegar a habilidade e vender os peixes e ganhar 25% a mais em cima dos peixes então fica essa dica aí pra vocês caso vocês querem focar na pescaria também esperem pegar a habilidade pescador pra ganhar 25% a mais na venda dos peixes acordei no dia 8 e as batatas já tinham crescido então eu colhi elas e fui vendendo PR e no total as batatas deram 2.400 de gold até que bastante eu achei que ia dar menos fui pescar e no dia 8 eu notei que começou a vir peixes com uma qualidade um pouco melhor de iridium e de ouro muito raramente vinha um peixe com uma qualidade prata pesquei o dia inteiro de novo voltei pra casa era umas 10 horas da noite e já fui dormir acordei no dia 9 e fui pra praia pescar e de novo só tava vindo peixe de qualidade iridium e ouro pesquei o dia todo de novo fui pra casa já era 1 da manhã vendi os peixes e fui dormir e os peixes ali deram 2.391 o que já era quase o valor das batatas então já valia mais a pena ficar pescando do que focar em plantação dia 10 eu fiz a mesma coisa fui pescar o dia inteiro depois vendi os peixes que o total deram 4.187 de gold já era muito gold a pescaria já tava começando a dar muito dinheiro comparado nos primeiros dias dia 11 também fiz a mesma coisa acordei e fui ver como é que tava os espíritos e por sorte eles estavam muito felizes então fui pescar o dia todo de novo naquela pedra que fica do lado do pier na praia inclusive essa também é uma dica esse é um bom lugar pra ficar pescando é só jogar o anzol ali do lado da pedra que pega a parte mais funda do oceano e vem peixes melhores voltei pra casa e já eram quase 1 da manhã vendi os peixes pescarinho no gato e fui dormir e com a pescaria eu consegui 2.955 de gold no dia 11 e agora chegou o dia 12 o último dia pra pescar então eu fui ver como é que tava os espíritos pra ver se eu ia ter sorte na pescaria e eles estavam de bom humor então ia ser um dia bom pra pescar e como sempre eu fiquei o dia inteiro pescando terminei de pescar já eram 9 e meia da noite e só de ver a minha hotbar já dava pra ver que os peixes iam dar muito gold então eu fui pra casa e vendi os peixes e fui dormir e os peixes deram 4.287 de gold foi bastante gold e eu consegui comprar bastante morango e agora chegou o dia 13 dia do festival e o Demitrius veio falar da caverna que fica do lado de casa que é pra gente escolher se a gente quer cogumelo os morcegos e eu escolhi os morcegos por causa das frutas que eles dão pra colocar no centro comunitário depois eu fui preparar a plantação de morangos pra dar tempo de plantar tudo porque eu ia comprar muito morango só que eu tive que ir pro festival antes de terminar toda a plantação porque já eram quase 2 da tarde e a gente só tem até as duas pra ir até o festival chegando lá eu comecei a falar com todo mundo pra fazer a missão de apresentação inclusive essa é uma dica a gente não precisa ficar correndo atrás de todo mundo no início do jogo pra fazer aquela missão é só a gente esperar até o dia 13 e vai estar todo mundo reunido então a gente faz aquilo rapidinho aí a gente não precisa ficar correndo atrás dos NPCs pelo mapa então chegou a hora de comprar os morangos e eu comprei mais de 200 morangos e ainda sobrou mais de 3k de ouro quer dizer que eu consegui pescar bastante rendi bastante a pescaria depois eu fazia caça aos ovos porque eu queria aquele chapéu de fazendeiro então eu fui pra casa pra terminar a plantação como era muito morango eu só consegui plantar mas eu não consegui regar toda a plantação mas por sorte a gente não precisa plantar tudo no dia do festival a gente pode plantar no dia seguinte então não ia ter problema não ia perder morangos como eu tava quase sem energia eu tive que comprar comida no PR então eu aproveitei e já comprei a mochila que era só 2 mil é baratinho depois eu fui lá no Willy porque lá tem aquela sopa de truta que dá 100 de energia só assim eu consegui terminar de regar a plantação depois eu só gastei o restinho de energia que sobrou e fui dormir eu acordei no dia 15 e vi que as ervas daninhas causaram danos na minha plantação e elas só quebraram 1 morango só foi pra não ficar 200 morangos certinhos só pra incomodar mesmo então pra isso não acontecer de novo eu cerquei a plantação com aquelas madeiras que ficam no chão depois eu pesquei um pouco e fui dormir no dia 16 por muita sorte tava chovendo então eu fiquei pescando o dia inteiro pra não ter mais problema com comida terminou de pescar e fui dormir de novo acordei no dia 17 e vi que tava chovendo de novo então eu aproveitei pra minerar um pouco e no dia 18 eu reguei a plantação como sempre tentei não morrer de fome isso que eu nem tava jogando o Don't Star dia 19 também foi a mesma coisa dia 20 também a mesma coisa eu reguei a plantação e fui dormir acordei no dia 21 e por muita sorte tava chovendo aí eu me toquei que eu tinha que fazer o centro comunitário e eu percebi que eu tinha que ter 5 xeríveis de ouro então eu meio que fui obrigado a fazer uma plantação de xeríveis do lado da plantação de morangos e eu tive que plantar 50 xeríveis sim mais 50 quadrados pra ficar regando todo dia fiz a plantação de xeríveis e fui dormir e finalmente chegou o dia de colher os morangos literalmente a parte mais satisfatória do jogo depois que acabou a felicidade de colher os morangos começou a tristeza de regar tudo de novo eu tive que regar mais de 200 quadrados terminei de regar a plantação e finalmente fui vender os morangos e eles deram 26.490 de gold era muito gold dia 23 eu fiz o de sempre eu fiquei regando toda a plantação até ficar quase sem energia e fui dormir dia 24 eu resolvi ir um pouco pra mina depois de regar a plantação eu tinha um pouco de comida então eu ia conseguir minorar um pouco dia 25 nasceu as xeríveis e eu conseguia 5 xeríveis que eu precisava pro centro comunitário terminei de regar e fui dormir pro dia 26 dia 26 pra minha felicidade era dia de colheita de novo terminei de colher os morangos aí eu fui muito burro de regar tudo de novo porque eu tinha esquecido e a gente só consegue colher duas vezes os morangos na primeira plantação então eu meio que gastei energia à toa depois de gastar energia à toa eu fui no PR vender os morangos e a segunda leva de morangos deu ao total 30.327 de ouro eu ganhei um pouco a mais na segunda leva de morangos porque eu peguei nível 5 de cultivo e no nível 5 a gente desbloqueia uma habilidade e eu escolhi a habilidade de ganhar 10% a mais na plantação então muito provavelmente foi por isso que eu ganhei um pouco a mais dia 27 e 28 eu fiquei o tempo todo na mina praticamente e finalmente chegou o primeiro dia do verão e pra fazer a plantação de verão eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito na primavera eu fui no chat GPT e pedi pra ele criar uma tabela com as plantações mais rentáveis do verão e a plantação mais rentável segundo o chat GPT era o mirtilo dando 3.127 de ouro de lucro por dia só que com o mirtilo eu resolvi ser um pouco mais tryhard e aumentei um pouco a plantação também deixei os lugares dos aspersores marcados porque eu ia colocar nos próximos dias não ia ter como eu regar tudo aquilo sem aspersor fui comprar os mirtilos e comprei 260 mirtilos e também comprei algumas xeríveis porque eu com certeza ia precisar já que é muita coisa é muita coisa fui terminar de arrumar a plantação já era quase meia noite mas eu consegui eu consegui plantar tudo depois disso tudo eu coloquei alguns espantalhos na plantação pra não vir nenhum corvo e comer minha plantação e acabou a minha saga da primavera bom esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado eu pretendo trazer a saga do verão agora também com a plantação de mirtilo com os aspersores com a fazenda tudo bonitinho então é isso muito obrigado pra quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo falou